Música Pessoal, eu tenho uma ótima notícia pra vocês. O nosso programa de desenvolvimento sustentável da Arcos Dourados chega na sua quarta cidade aqui no Brasil. Será Ribeirão Preto dia 16 de junho, das 10 às 14 horas. Contamos com o apoio da Prefeitura da cidade e vamos ter várias atrações. Turma da Mônica, a banda Sax em Debit, várias escolas, vários dos nossos fornecedores vão estar apresentando o que nós estamos fazendo em relação à sustentabilidade. Vai ser um prazer recebê-los na nossa Feira da Sustentabilidade de Ribeirão Preto. Feira da Sustentabilidade McDonald's, em Ribeirão Preto, dia 16 de junho, das 10 às 14 horas. Venha estar conosco.